Abriam a sua pintagem, tá shiit Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar como fazer esse prop, top, cutiã, bralê O que você quiser fazer basicamente, porque você meio que escolhe a base pra pôr as tiras E isso é super fácil de fazer, mesmo que precise de costura Essa série de vídeos que tá tendo agora foram vocês que pediram O que tem na minha bolsa, favoritos do mês, DIY, room tour, o que tem no meu celular Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem Se vocês fizerem, façam iguais os outros DIYs E me mandem fotos no meu snap, no meu twitter, na direct do instagram, qualquer coisa E vamos lá, você vai precisar de um cropped ou qualquer coisa que você queira usar como base Da cor de sua preferência Uma fita da mesma cor do cropped E uma linha e uma agulha, e a linha tem que ser da mesma cor também E uma tesoura Agora eu vou medir onde eu quero que a minha fita comece e termine Eu quero que ela comece um pouco depois da onde a fita do cropped comece E termine ali no meio, da onde fica o busto Mas daí você meio que vê aonde você quer mais ou menos que fique no seu Porque é claro que todo cropped, todo top, tem modelos diferentes E agora eu tô costurando nessas marcações que eu fiz E eu tô costurando, vestindo ele no corpo Coisa que eu não recomendo, porque você pode se machucar Então, por favor, não faça isso E agora eu só tô repetindo a mesma coisa do outro lado E só isso Tá pronto E aí E aí E aí E aí